Fala galera vascaína, trago novas notícias sobre o gigante da colina. Já deixa seu like e se inscreve no canal para acompanhar tudo sobre o Vasco. Nesta quinta-feira foi divulgado uma notícia que surpreendeu a todos. Diego Ribas, do Urubu pode estar trocando a Gávea por São Januário. Segundo a informação, o experiente jogador estaria fora dos planos do treinador rubro-negro e seus empresários estariam buscando um novo clube para o atleta. O canal informou que Diego tem duas propostas do mundo árabe, mas que ele não teria interesse em deixar o Rio de Janeiro. O gerente de futebol vascaíno já foi contactado pelo staff de Diego e o nome foi levado aos representantes das 777 partners. Diego sabe que um eventual acerto com o Cruz Maltino implicaria em uma redução salarial mesmo com o aporte da 777. A empresa não estaria disposta a pagar o valor recebido por Diego no Flamengo. Diego teria conversado com o Meia Nenê para saber a situação atual do Vasco, e o Meia teria dado ótimo parecer sobre o Cruz Maltino.